É isso. Esse lance que a gente estava falando sobre os ouvintes mensais, a quantidade de pessoas que ouvem, você não acha que a música gospel talvez entre num campo do tipo assim, o MC que você falou do Pozo do Rodo lá, que tem sei lá quantos milhões de... Seis milhões, eu acho. Ah, existe? Existe. Ah, eu achei que era na zoeira. Você conhece, já ouviu a música dele desses funk que toca pra todo lugar. Cantam aí. Ah, nem lembro qual que é, mas é conhecida a música dele. Mas eu sei que existe. Se trata, garoto. É tipo isso, é esses caras aí. Seis milhões. Foi só do TikTok. Seis milhões? Porque o que eu estou pensando? Tipo assim, esses caras são extremamente pops, igual o Gustavo Lima, é tudo música pop no Brasil hoje. Você não acha que talvez a música gospel acaba entrando numa área meio intelectual do tipo assim, sabe aquele artista que você acha incrível, só que ele tem 30 mil ouvintes mensais, mas você fala que não é possível que esse cara... Mas aí se você for olhar a rede social desse artista incrível que tem 30 mil seguidores no Instagram, ele está falando de lagosta, ele está falando de passagens aéreas, ele está falando de qualquer coisa que não seja música. Se você não fala de música todo dia... Será que é isso? Porque... Não, não. Você sabe se... Será não? É isso. Entre outras coisas, é isso. Você ouve e fala, cara, a música é linda, é tudo certo. Só que ninguém ouve. Mas ninguém ouve e você vai aceitar isso? Você tem que trabalhar. Mas será que não é o vendável e não vendável hoje? Não, não existe vendável. Não existe isso. Existem três tipos de música. A boa, a ruim e a que arrepia. Se você faz uma música que arrepia, ela vai ter sucesso. Seja com uma letra ou seja com uma melodia? Uma música que fique na cabeça do povo. E outra coisa, hoje há uma quantidade absurda de conteúdos que estão na internet. Então, se você não fizer o teu trabalho... Eu sempre uso a imagem aqui, vocês têm o açaí atacadão, não é? Tem. Você imagina o Walmart, para ficar uma figura que todo mundo conheça. O Walmart. Aí você tem um produto lá que é um achocolatado. Só que o teu produto está na quinta prateleira, no 38º corredor à direita. Você acha que as pessoas vão comprar o teu achocolatado que está lá no último lugar? Mas não está dentro do supermercado? Está. Então, qual é o trabalho que o artista tem que fazer? Tirar lá da quinta prateleira, colocar no checkout, se possível, com uma promotora de vendas e oferecer o teu produto. Então, hoje o desafio do artista é tornar, independente do estilo musical, independente do estilo musical, o desafio dele é tornar o seu produto visível e relevante. É isso. Esse é o desafio. Por que o gospel está perdendo cada vez mais espaço? Porque as pessoas não entendem a necessidade de serem intensos na sua divulgação. É isso. Basicamente é isso. E essa intensidade, ela tem a ver com ficar postando a sua música todo dia ou não? Não é isso? Não, é inteligência. Na verdade, com inteligência. Artistas que simplesmente vão para a sua rede social e vão falar lá. Ouça a música do Morada em todas as plataformas digitais. Isso já foi. Sim. É tipo a venda nas melhores farmácias. Já foi. Então, o que você tem que fazer? Usar muito as plataformas. Você tem que estar ativo no TikTok. E não é com dancinha. TikTok não é só dancinha. Você pode fazer textos devocionais usando o TikTok e vai tornar relevante. Outra coisa, cada plataforma de música como plataforma de rede social, ela tem um público distinto, ela tem uma forma distinta. Então, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Aquela arte bonitinha que você vai replicar em todas as plataformas, não vai. Facebook tem uma realidade, Instagram tem uma realidade, Twitter tem outra realidade. E muita gente aqui no Brasil ainda acha que o Twitter morreu. Não morreu, não morreu, é extremamente forte, extremamente forte. Então, você precisa ter uma estrutura de profissionais à sua volta de marketing digital para justamente coordenarem esse trabalho. Então, tem dias que você vai fazer um vídeo dizendo que você está indo pegar suas crianças no colégio e aí você está sugerindo que as pessoas ouçam a sua playlist que você fez. Tem dias que você quer falar, quer trazer uma palavra. Na verdade, o que você precisa é ter atividade nas redes sociais, não necessariamente falar de música. A música vai ser sempre um complemento ao teu conteúdo. Você pode convidar as pessoas a seguir o seu perfil nas plataformas, você pode convidar as pessoas a pegar a sua música e colocar nas playlists pessoais, e isso é muito importante. Cada vez mais o consumo de música no digital está saindo através de playlists pessoais e não playlists editoriais. Você pode fazer um feat, um collab, que vai aumentar o público, você pode criar as suas próprias playlists, playlists para malhar, playlists devocionais, playlists para viajar. Então, não falta assunto. A pessoa que fala assim, ah, Maurício, mas eu falar de música todo dia é chato. É chato porque você não está sabendo falar. Eu, por exemplo, sou casado há 26 anos. Há 26 anos eu falo para a minha esposa que eu a amo de forma diferente. Eu não preciso chegar para ela e falar assim, Renata, meu amor, eu te amo. E aí amanhã, Renata, meu amor, eu te amo. Renata, meu amor, eu te amo. Eu não preciso disso. Eu posso lavar uma louça, eu posso dar um presente, eu posso fazer uma coisa, posso levar para jantar, eu posso fazer de tudo. Eu posso fazer um carinho. Então, assim, o meu casamento não está baseado em todas as plataformas digitais, no mesmo discurso. Ele está baseado em um relacionamento. O artista precisa ter relacionamento com o público. Eu vejo artistas que têm mil comentários e ele é impossível, ele é incapaz de fazer um comentário de algum comentário que foi feito na rede dele. Então, isso não é rede social, isso é monólogo social. É verdade. Rede é troca. É interatividade. Quantas vezes, por exemplo, determinado artista parou, tirou o dia para responder as mensagens na sua rede social? Isso é trabalho. Meia horinha ali, pelo menos, não é? Meia horinha. Meia horinha. E aí, quando você não dá a devida atenção para o seu público, qual é o risco que você tem? Do seu público ouvir e se apaixonar por um outro conteúdo, uma outra pessoa. E, nesse momento, voltando à lojinha El Shaddai, do Centro Taubaté, antigamente vocês concorriam com aquela prateleira ali. Hoje, o gospel, arrisco a dizer, se antigamente o cara só ouvia música pentecostal, hoje ele vai ouvir pentecostal e vai ouvir sertanejo. Não tenho a menor dúvida disso. É verdade. Porque o que é o pentecostal? O pentecostal é um mix entre música nordestina e sertanejo. Então, o Piseiro, Barões da Pisadinha, João Gomes, muito complicado dizer que o evangélico pentecostal não ouve. É a música que fala com ele. O próprio pessoal da igreja mesmo, hoje, antigamente não se ouvia música secular. Porque não estava acessível. A livraria evangélica não vendia Gustavo Lima. E muitas das cidades também você não tinha acesso, não tinha lojas americanas na cidade. Então, você tinha a dificuldade do acesso. Hoje você tem a liberdade do acesso. É só dar um play. Em qualquer lugar do mundo. É verdade. É, porque antigamente o cara tinha que comprar o CD do Gustavo Lima. Sentimento de posse, hoje versus interação. Você tem acesso. Hoje é só ele digitar que vem. Acesso. Exatamente. E antigamente você vivia também na função do que aparecia no Faustão ou do que tocava na rádio melodia. Então, você era um consumidor conduzido. A grande mídia conduzia o que seria sucesso. Hoje, você, no celular, consegue fazer a tua playlist e você monta as melhores do Brunão. Você monta as melhores do Zezinho. E o cara passa a ter o domínio do que ele quer ouvir. E como é que você faz para convencer ele, para que ele te ouça? Trabalho. É isso.